Boa noite. Boa noite. Eleições 2014. Pesquisa Ibope para governo do estado mostra Alckmin isolado na liderança. Em meio a crise de abastecimento, comerciantes da Vila Madalena reclamam de falta d'água. Cresce o número de registros de roubos na USP. A universidade aposta no diálogo para tentar reduzir a criminalidade no campus. Termina sem acordo reunião entre credores e a Argentina. O país pode dar calote. Bombardeios israelenses na faixa de Gaza fazem mais dezenas de vítimas. Pesquisa Ibope para o governo do estado de São Paulo mostra Geraldo Alckmin em primeiro lugar. O Tucano, que é candidato à reeleição, tem 50% dos votos. O presidente licenciado da Fiesp, Paulo Skaff, do PMDB, vem em segundo, com 11%. Em terceiro, aparece o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do PT, com 5%. Gilberto Natalini, do PV, Laércio Benco, do PHS, Raimundo Sena, do PCO, Wagner Farias, do PCB e Gilberto Maringoni, do PSOL, tem 1% cada um. Brancos e nulos somam 15%. Não sabem, 14%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. O Ibope ouviu 1.512 eleitores entre sábado e segunda-feira. Após ser pressionado pelo vice-presidente da República, candidato do PMDB ao governo paulista, Paulo Skaff, nega atritos com a presidente Dilma Rousseff. A declaração foi dada hoje pela manhã durante o ato de campanha. O candidato do PMDB se reuniu com representantes da Associação dos Oficiais da Polícia Militar para falar sobre segurança pública. Mas o assunto que dominou as entrevistas foi uma possível crise política com o partido, em meio à campanha. Situação que foi agravada depois que Paulo Skaff publicou em seu perfil no Facebook um vídeo onde aparece no metrô e é questionado por mensagem de celular sobre um possível apoio ao PT da presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff. Ao ler o questionamento, ele responde Sabe de nada inocente. Uma referência à música do cantor compadre Washington, do grupo El Chan, que virou um bordão na internet. Em seguida, Skaff afirma ser adversário do PT e do PSDB e acrescenta que seu compromisso é com São Paulo. A peça publicitária gerou um desconforto entre os PMDBistas e coordenadores da campanha de Skaff, que estão evitando falar sobre a polêmica. Esse assunto é um assunto que está sendo tratado pelo partido. Não cabe à campanha falar sobre ele. Portanto, eu não vou falar sobre isso. Ontem, o vice-presidente da República, Michel Temer, ligou para Skaff para colocar panos quentes na polêmica. Ele é do PMDB e candidato ao mesmo posto na chapa de Dilma. No telefonema, Temer garantiu que colocaria a máquina do partido no Estado em favor de Dilma. Embora no plano federal PT e PMDB sejam aliados, Skaff quer desvincular a sua imagem com a da presidente Dilma Rousseff. Um dos motivos é o elevado índice de rejeição que a presidente tem no Estado. Segundo a última pesquisa Datafolha, a presidente tem 47% de rejeição do eleitorado paulista. Isto sem falar que Skaff tem como adversário direto o petista Alexandre Padilha, na disputa pelo governo do Estado. Hoje, durante o compromisso de campanha, o presidente licenciado da Fiesp negou qualquer desentendimento com Dilma. Não há rusga, não. Da minha parte, não há rusga nem com a Dilma, nem com ninguém. Agora, é lógico que o PT estadual, o PSDB, eles estão incomodados com a nossa candidatura. Mas é isso que significa que as coisas caminham bem em relação à candidatura. No eventual, segundo tudo, o senhor não teme perder o apoio do partido? Não, não temo nada. As coisas estão caminhando bem. E o Ibope também ouviu os eleitores paulistas sobre a corrida ao Senado. O ex-governador José Serra, do PSDB, tem 30% das intenções de voto. Em segundo, vem o petista Eduardo Suplicy, com 23%. O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, tem 5%. A candidata Ana Luísa, do PSTU, tem 3%. Os indecisos somam 20% e os que declararam que vão votar branco ou nulo são 14%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. E os três candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais na corrida ao Palácio do Planalto participaram hoje de uma sabatina promovida pela Confederação Nacional da Indústria em Brasília. O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, abriu a sabatina. Há uma plateia de empresários da indústria. O presidenciável do PSB listou uma série de propostas para o setor e garantiu que não aumentará a carga tributária. Criticou a troca de ministérios por apoio no Congresso Nacional e chamou a atenção para a necessidade de uma reforma política no país. O padrão político de governança no Brasil esclerosou, faliu, não vai dar uma nova agenda de competitividade para a economia brasileira. Nós precisamos de uma governança assegurada por outra lógica política que não é essa, patrimonialista, fisiologista, atrasada. O tucano Aécio Neves veio a seguir. Ele criticou a condução da gestão do PT na economia e afirmou que os resultados insatisfatórios são consequência de decisões erradas do governo federal. Aécio afirmou ainda que, se eleito, irá propor a simplificação do sistema tributário nacional. Nos primeiros dias do próximo governo, nós estaremos enviando ao Congresso Nacional uma proposta de simplificação do nosso sistema tributário, focando fundamentalmente na incidência dos impostos indiretos. A presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição pelo PT, foi a última a ser sabatinada. Entre outros pontos, ela afirmou haver uma conspiração contra a concessão de financiamentos públicos pelo governo federal. Sem nomear os supostos conspiradores, Dilma disse que há propostas pelas quais o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal deixariam de financiar a atividade industrial. A presidente dedicou boa parte de sua fala para elogiar as medidas econômicas do governo federal para enfrentar a crise econômica mundial. Em que situação estaria a nossa indústria se, em meio a uma crise mundial de proporções muito graves, não houvéssemos produzido o maior volume de desonerações tributárias dos últimos anos, das últimas décadas? O maior volume de concessão de crédito por bancos públicos de toda a nossa história. O ministro Joaquim Barbosa se aposentará oficialmente nesta quinta-feira. Atualmente, Barbosa está de férias. Ele retornaria ao trabalho amanhã, mas, segundo a assessoria do Supremo Tribunal Federal, não voltará mais. A aposentadoria de Barbosa será publicada amanhã, no Diário Oficial da União. A última sessão do STF, da qual o ministro participou, foi no dia 1º de julho. Joaquim Barbosa tem 59 anos e, pela lei, poderia continuar no cargo até os 70. Ele foi indicado ao Supremo pelo presidente Lula em 2003. Em novembro de 2012, se tornou o primeiro negro a assumir a presidência da corte. A eleição do novo presidente do STF está marcada para esta sexta-feira. Mensalão petista, vara de execuções penais do Distrito Federal, desconta 34 dias da pena do ex-deputado José Genuíno, condenado no processo. Genuíno teve os dias descontados por causa de cursos de introdução à informática e de direito constitucional feitos dentro do presídio da Papuda, onde está detido. Com a decisão, Genuíno já teria direito a cumprir pena em regime aberto. No entanto, a autorização precisa ser dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, responsável pela execução das penas dos condenados. A auxiliar de cinegrafista do SBT é baleado durante tentativa de assalto na manhã de hoje. O crime aconteceu na Praça Tomas Moros, na Barra Funda. Imagens da câmera de segurança de um restaurante mostram o auxiliar Ricardo Leandro Chagas correndo dos bandidos. Ele levou um tiro no abdômen. Os criminosos queriam levar a Motolink do SBT, mas não conseguiram e fugiram na própria moto. Ricardo foi internado e está consciente. Ele não corre risco de morrer. Violência na USP. Apesar do convênio com a Polícia Militar, firmado em 2011, só nos primeiros seis meses deste ano, o distrito policial que mais atende ocorrências na universidade registrou alta de 93% na quantidade de roubos. A nova superintendente de segurança da Universidade de São Paulo, a antropóloga Ana Lúcia Pastore, aposta no diálogo com frequentadores do campus como uma forma de diminuir a criminalidade no local. Há anos que a gestão da universidade vem tentando minimizar a criminalidade no local. Há três meses, na superintendência de segurança, a antropóloga social assumiu um cargo antes, ocupado pelo ex-coronel da Polícia Militar, Luiz de Castro Júnior. Para ela, a presença da PM é benéfica, mas não garante por si só a redução da criminalidade no campus. Uma das mudanças que já vem acontecendo com a nova superintendência de segurança da USP são os constantes diálogos com alunos, docentes e funcionários da universidade. Uma estratégia que deve ser adotada agora também com as comunidades do entorno do campus do Butantã. Em especial, os moradores da favela São Remo, que fica ao lado da entrada do hospital universitário. Uma passagem de pedestres garante acesso irrestrito ao campus, mesmo após as 10 da noite, quando apenas a portaria principal fica aberta. Foi por esta entrada, segundo estudantes, que dois homens em motos tiveram acesso ao pátio do Grêmio da Escola Politécnica no começo do mês, quando fizeram um arrastão e levaram pertences de 14 estudantes que estavam no local. Nove meses antes, uma aluna também da Poli havia sido vítima de uma tentativa de estupro em um banheiro da faculdade. Para Ana Lúcia, fechar essas passagens não traria uma solução. Muitas coisas que a universidade pode oferecer para a comunidade São Remo, inclusive para os funcionários que moram lá e trabalham aqui, e que eu acho que estão absolutamente dispersas, perdidas e que a gente precisa recuperar. Acho que a comunidade, ela é vizinha e a política de boa vizinhança é o que a gente quer com eles e com todos que estão no entorno. Pesquisa revela que quase 80% dos policiais são a favor da desmilitarização da PM. A pesquisa divulgada hoje foi feita com 21 mil policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, bombeiros e peritos criminais de todo o Brasil. Segundo o estudo, 77% deles são a favor da desmilitarização da Polícia Militar. Isso quer dizer que eles desaprovam que a PM e o Corpo de Bombeiros sejam subordinados ao Exército Brasileiro como forças auxiliares. O levantamento também diz que um terço dos entrevistados pensa em sair das corporações nas quais trabalham. Como sugestão de mudança, os policiais ouvidos citaram a criação de uma nova polícia de caráter civil, com hierarquia e organizada em carreira única, ou a unificação das polícias militares com as civis para formar novas polícias estaduais integradas. A pesquisa foi promovida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo Centro de Pesquisas Jurídicas Aplicadas da Fundação Getúlio Vargas e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os próximos dias serão bem típicos de inverno em todo o estado de São Paulo. Tardes ensolaradas, madrugadas geladas e nenhuma gota de chuva. Aqui na Capal Paulista, a expectativa é de recorde de frio ao amanhecer. Deve fazer apenas 9 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Não se agasalhar, porque o frio vai ser generalizado nessa madrugada em todo o estado. Segundo os meteorologistas, quanto mais aberto o dia durante o inverno, mais frio faz a noite. E como o ar está mais seco, a quinta-feira promete ser um dia de muito sol e pouquíssimas nuvens em todas as regiões paulistas. De manhã, os termômetros vão ficar perto da marca dos 11 graus em Marília. Mais à tarde, a máxima chega aos 29 em Presidente Bernardes e também em Votuporanga. No norte do estado, a máxima vai aos 25 graus na região de Franca, 26 em Barretos e 27 em São José do Rio Preto. Aqui na faixa leste, máxima de apenas 21 graus em São José dos Campos amanhã. Pode gear na região de Campos do Jordão e o dia amanhece com neblina nos vales do Paraíba e do Ribeira, em áreas serranas e também aqui na Grande São Paulo. A madrugada desta quinta-feira pode ser a mais fria do ano aqui na capital. Amanhã, mínima de 9 e máxima de 24 graus à tarde. Na sexta, dia bem parecido com máxima também de 24. E o fim de semana promete tempo firme e temperaturas em elevação. Máxima prevista de 26 graus no sábado. Comerciantes da Vila Madalena reclamam da falta d'água no bairro. Alguns nem abriram as portas hoje. Outros só estão funcionando graças ao abastecimento feito com caminhões pipa. Hoje, nenhum carro ficou limpo neste estacionamento e lava rápido na rua Fradique Coutinho. As torneiras estavam secas. Vamos ligar a torneira agora. E não tinha? Não tinha. Mas só hoje? Só foi hoje. Agora é só hoje. Só foi avisado que ia faltar água? Não, não. Até agora, não. Quem veio tomar um cafezinho também deu com a cara na porta. O proprietário colocou uma placa que dizia que por causa do racionamento de água, não pôde abrir hoje. Tentamos contato, mas ninguém pôde falar com a reportagem. Os vizinhos dizem que a falta de água na Vila Madalena é constante. Nesse escritório de advogados trabalham 60 pessoas. O prédio está completamente sem água. Para não fechar, os donos resolveram contratar um caminhão pipa. São R$ 480,00 que foram divididos com outra empresa da rua. O que a Sabesp disse para você sobre essa falta de água? Então, é uma manutenção de emergência, né? Emergência, que eles dizem, uma manutenção de emergência que será restabelecida hoje à noite. Teve a copa, reduziram a pressão que ocasionou no abastecimento da água do prédio. Feliz mesmo aqui no bairro, só o motorista do caminhão pipa, que já fez várias viagens. Hoje, só neste bairro, sete viagens, em duas ruas. Quais ruas? Fradique Coutinho, a própria, e as picuetas. Não consegui sair delas, porque se fosse trazer, tinha que secar o nosso poço para abastecer todos aqui. Em nota, a Sabesp afirma que o abastecimento na região foi interrompido por causa de obras de reparo na rede de distribuição de água. Ainda de acordo com o texto, o serviço ainda está em execução. O abastecimento deve ser normalizado gradativamente durante a noite. O Ministério Público abriu inquérito para apurar suspeitas irregularidades na construção do Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, que será inaugurada amanhã na região do Brás. Várias autoridades confirmaram presença, como o governador Geraldo Alckmin e a presidente Dilma Rousseff. Também devem comparecer parlamentares da chamada bancada evangélica, que integram a base do governo Dilma, entre eles o candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB. De acordo com a investigação, o templo, que custou 680 milhões de reais, foi erguido com alvará para reforma. Mas as características do megaempreendimento exigiriam um alvará de construção. A suspeita é que a Igreja Universal tenha se livrado das contrapartidas exigidas em obras de grande porte. No entanto, a promotoria diz que até o momento não há documentos que permitam propor medidas judiciais cautelares. A Igreja Universal do Reino de Deus afirma ter total convicção de que tanto o projeto quanto a construção do templo obedeceram todas as exigências legais. Em nota, a Prefeitura afirma que em 2008 foram deferidos alvarás de aprovação e execução de reforma. Ainda segundo o texto, em 2011, os interessados entraram com o projeto modificativo de alvará de aprovação e execução de reforma. A Prefeitura diz que o pedido foi indeferido e os responsáveis pela obra entraram com o pedido de reconsideração, que está em análise. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Uma comissão independente criada para avaliar autorizações da Prefeitura de São Paulo esbarrou num enorme problema. O problema estaria na construção desse Templo de Salomão da Igreja Universal a ser inaugurada nesta quinta com vasta presença de autoridades. Parecer da comissão diz que a Universal teria usado informações falsas para driblar a lei e assim erguer o Templo. O pedido, em 2006, teria sido para a reforma de um prédio e não para a construção do grandioso Templo. A Universal alega ter obedecido às exigências legais. Segundo a Folha de São Paulo, existiriam digitais de Aref Saab na aprovação da obra. Saab dirigia a Aprove no governo Kassab. Saab, aquele da farra de liberações de obras irregulares, aquele funcionário público que construiu patrimônio de 50 milhões. A princípio, essa seria uma questão privada da igreja e, no máximo, um embate legal com poderes públicos. Mas o problema real, de fundo, que se faz de conta não existir, é a crescente expansão de uma forma explosiva, a que mistura religião com política ou vice-versa. Com o vertiginoso crescimento de igrejas pentecostais ou neopentecostais, presidentes da República, políticos em geral, passaram a bajular ou temer esse poder, essa força eleitoral. Da mesma forma que, por séculos, bajularam, temeram e se aliaram ou se renderam ao poder da igreja católica. O Brasil é, segundo a Constituição, um Estado laico. Mas a cada dia, em amplos setores, essa cláusula pétrea vai sendo atropelada. Atropelada pelo temor e ânsia na busca de votos e de apoios, inclusive econômico. Atropelada pela negligência no dever de fazer cumprir a Constituição. O Brasil deveria atentar para o passado e olhar para o presente da humanidade, para motivações de infindáveis conflitos e barbárie na história. Com incontáveis exemplos trágicos, a história nos ensina o que costuma conduzir, ao que costuma conduzir a simbiose de religião e política. Boa noite. A seguir, a Argentina à beira do calote termina sem acordo reunião entre governo e credores. Guerra no Oriente Médio. Bombardeios israelenses na Faixa de Gaza fazem mais dezenas de vítimas. Voltamos em um minuto e meio. Até já. Termina sem acordo a reunião para a reestruturação da dívida da Argentina. A situação foi classificada como calote técnico. Os Estados Unidos negaram a renegociação da dívida de mais de um bilhão de dólares do fundo de credores. O prazo para o pagamento termina hoje. O governo argentino pedia que o prazo fosse estendido para 2 de janeiro do ano que vem. Em entrevista coletiva, o ministro da Economia, Axel Kisijov, afirmou que o país tem o dinheiro necessário para quitar o débito e classificou a situação como injusta e irresponsável. E antes mesmo do resultado dessa reunião, a agência de classificação de risco, Standard & Poor's, rebaixou a nota da Argentina, por considerar que o país já havia dado um calote técnico em seus credores. A guerra no Oriente Médio, bombardeios israelenses na faixa de Gaza fazem mais dezenas de vítimas. O mercado e mais uma escola das Nações Unidas foram atingidos. O Departamento Americano de Estado pede que os dois lados respeitem a neutralidade das instalações da ONU. Uma trégua humanitária de quatro horas não chegou a funcionar com ataques dos dois lados. Um míssel israelense atingiu uma rua ao lado de um mercado. Pelo menos 17 pessoas morreram. Pouco antes, mais uma escola da ONU, que servia de abrigo para 3 mil palestinos, foi atingida. Pelo menos 20 pessoas morreram. A avaliação inicial dos funcionários da ONU indica que o ataque partiu do exército israelense. Israel diz que um grupo de militantes do Hamas estava atirando desde aquela área e os soldados teriam respondido ao fogo. Segundo Israel, mais de 200 foguetes disparados em Gaza caíram dentro do próprio território palestino e um deles teria atingido outra escola há poucos dias. As Nações Unidas reafirmaram a descoberta de foguetes do Hamas dentro de suas instalações em Gaza. Mais de 200 mil moradores de Gaza buscam abrigo das bombas em 83 prédios administrados pela ONU. A guerra de mais de três semanas já matou 1.300 palestinos e 60 israelenses. Israel justifica os ataques como operação para destruir as armas e os túneis construídos pelo Hamas para se infiltrar no país e promover ataques em massa. O Hamas insiste que só vai aceitar um acordo de cessar fogo quando Israel suspender o bloqueio ao território, que começou há sete anos. O porta-voz do exército de Israel classificou o bombardeio à escola da ONU de tragédia e afirmou que o país vai investigar o que aconteceu. A Argentina chamou seu embaixador em Tel Aviv para consultas. Buenos Aires segue a atitude do Brasil, do Equador, do Chile e do Peru, que também chamaram seus embaixadores como forma de reprovar a operação israelense em Gaza. O presidente da Bolívia, Evo Morales, decidiu exigir visto de entrada para os cidadãos israelenses que quiserem visitar a Bolívia. Evo Morales rompeu relações com Israel em 2009. A União Europeia anuncia que estabelecerá mais sanções à Rússia caso o país continue a apoiar os separatistas da Ucrânia. Mais oito cidadãos russos e três empresas estão na lista das medidas punitivas divulgadas hoje. Ontem, já foram impostas sanções a setores de finanças, defesa e produção de petróleo. As restrições são uma resposta à guerra civil na Ucrânia. As medidas vêm depois da queda do voo MH17 da Malaysia Airlines, que, ao que tudo indica, foi abatido por um míssil disparado por separatistas russos. Em resposta às sanções, as mais severas desde a época da Guerra Fria, a Rússia afirmou que pode elevar o preço do gás para a Europa. A Rússia fornece um terço do gás consumido pelos europeus. O produto é essencial para a vida das populações de muitos países da região, que enfrentam invernos severos. Felipão é apresentado como técnico do Grêmio. Em Porto Alegre, 7 mil torcedores do time recepcionaram o ex-treinador da Seleção Brasileira. Felipão deu uma entrevista coletiva hoje. Vou passar para ti uma camiseta com o número um. Mas eu quero dizer, doutor Fábio, que se eu pensei ou se eu fui induzido a pensar em voltar ao futebol logo depois de que tenha terminado um trabalho em que eu tinha uma outra ideia em princípio na minha mente, e o único time que eu pensaria seria o Grêmio. Eu, desde que comecei, devo muito a todos os clubes que eu passei, aos jogadores com os quais eu convivi, muito, muito. Mas no Grêmio é uma situação diferente. Foram duas oportunidades. E nas duas oportunidades nós tivemos um relacionamento maravilhoso. E voltaria, sim, como disse que um dia voltaria, mas neste momento principalmente, porque eu sei que neste momento que eu também preciso de um abraço, de um carinho, que eu preciso de pessoas que me ajudem, eu sei que o Grêmio é esse time. Nós entendemos que dá para montar e dá para fazer, junto com o Departamento Amador, um grande trabalho, não só para este ano, mas para os próximos anos. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fono, todo o seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Conheça os bastidores de um estúdio de dublagem. Logo mais, 11h30 da noite, no Eu Nunca. Assista agora, todo o seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho